Ah, as vaquinhas que geram tanto comentário, até lives geram, né? Eu penso assim que, já venho dizendo isso há um ano mais ou menos, né? Que vaquinha, presente, dinheiro, qualquer coisa que seja que dêem pra youtuber, dá quem quer, né? Claro que a pessoa vai receber, lógico. Eita povo, que não tem conteúdo, fica criticando. Antes criticavam aquela outra pessoa.